A esfoliação e a hidratação feitas anteriormente aumentam o efeito da aplicação desse gel. Após a aplicação, você logo vai começar a sentir uma sensação de frio e calor ao mesmo tempo. São os produtos agindo e queimando a gordura localizada. Deixe o gel Corpus agir por cerca de 30 minutos. Aproveite e faça outras atividades. O procedimento já acabou. Não há necessidade de retirar o gel. Volte a medir e compare com o resultado antes da Lipo Manual. Ó, tá aí a prova, viu? Perdi mais de 4 centímetros. Muito feliz. Acho que se eu continuar utilizando, eu vou ter mais resultado. E para continuar com os resultados, repita este procedimento da Lipo Manual duas vezes na semana. Também faça manutenção diária, aplicando o gel Corpus por duas vezes durante o dia. E à noite, antes de dormir, aplique o creme Dock e Sutiz. A Lipo Manual pode ser feita também nos antebraços, coxas e outras partes do corpo com acúmulo de gordura. Ali é o procedimento, a boa alimentação e ingestão de água. Seguindo estes passos e orientações, você vai garantir a diminuição de suas medidas por muito mais tempo. A Lipo Manual pode ser feita também nos antebraços, coxas e outras partes do corpo com acúmulo de gordura. A Lipo Manual pode ser feita também nos antebraços, coxas e outras partes do corpo com acúmulo de gordura. A Lipo Manual pode ser feita também nos antebraços, coxas e outras partes do corpo com acúmulo de gordura.